Eu estou aqui no Madison Residence, juntamente com a Vivendas Imobiliária. Realmente é um empreendimento de dar água na boca, né Viana? É um empreendimento sensacional, muito bem localizado, com mais de 20 itens de lazer, com garagem subsolo. Duas vagas, né? Duas vagas. É um empreendimento fadado ao sucesso, como já está sendo. Como já está sendo e por falar em sucesso, nós começamos aqui uma campanha que a Vivendas Imobiliária iria presentear as pessoas que adquirissem uma unidade junto à Vivendas. Como é que está isso, Viana? Junto à Vivendas, nós já distribuímos 35 brindes. 35 brindes para quem comprou a unidade neste empreendimento, o Madison Residence, né? Exatamente. É isso aí. E você que está em casa, ainda não conheceu o Madison Residence, então procure a Vivendas Imobiliária. Venha até aqui, conheça o decorado. Tenho certeza que você vai se apaixonar e ser também presenteado pela Vivendas com um brinde especial. Vamos passar o endereço do Vivendas? A Vivendas fica localizada na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, próximo à Praça do Vivendas. O número é 2460, telefone 3201 3030. Muito fácil de você encontrar e muito fácil de você se apaixonar, porque a localização é privilegiada e o lugar é maravilhoso. Venha ser feliz aqui no Madison Residence, junto com a Vivendas Imobiliária.